Começando mais um quadro que Finn levou E onde estaria aquele seu ídolo preferido? Aquele cantor ou cantora A qual você não tem notícias há muito tempo E é a partir de agora que nós iremos informar Tudinho o que ele está fazendo nos dias de hoje Muito antes de astros como Bruce Lee, Sylvester Stallone E até mesmo Arnold Schwarzenegger aparecerem para as telas Nós tivemos Terence Hill e Bud Spencer Uma verdadeira dupla do barulho Que fazia a cabeça da molecada durante os anos 60 e 70 E seus filmes perduraram, como por exemplo aqui no Brasil Até o início dos anos 2000 Que o diga a velha sessão da tarde Bud Spencer tinha o nome artístico de Carlo Peters E nasceu em 31 de outubro de 1929 Em Santa Lutia, em Nápoles, na Itália Por conta de sua habilidade com a nossa língua portuguesa Ele morou no Brasil Onde trabalhou no consulado italiano Lá em Recife Durante o ano de 1947 Até 1950 Grandalhão com cerca de 1 metro e 90 Bud também foi atleta Competiu pela Itália Nas Olimpíadas de Helsing Na Finlândia, em 1952 E também em Melbourne, na Austrália Em 1956 Como nadador A parceria com Terence Hill Era uma verdadeira garantia de sucesso Principalmente aqui no Brasil Onde juntos Os dois fizeram cerca de 20 filmes E em 1984 Eles ainda participaram Do programa dos Trapalhões Nesse tempo Eles estavam gravando Eu, Você, Ele e os Outros Filme Comproduzido pela Renato Aragão Produções Que foi rodado inteiramente No Rio de Janeiro Em 1984 Bud Spencer morreu no dia 27 de junho de 2016 Em Roma, na Itália Na época em comunicado oficial Seu filho disse que ele morreu sem sofrimento E que sua última palavra foi obrigado O mais emocionante Ao mesmo tempo Muito engraçado É que nos filmes A porrada rolava solta Em uma época que não existia O tal do mimimi no cinema Os caras divertiam a todos Com seus planos toscos Pirabolantes Mas sempre eficazes Falando mais sobre Terence Hill Ele usava também O nome artístico De Mário Giuseppe Girotti E nasceu em Veneza E nasceu em Veneza Em 29 de março de 1939 Antes da dupla com Bud Ele fez sucesso em filmes de ação e faroeste Em especial com o personagem Trinit No filme A Mão Direita do Diabo Chegou a fazer filmes de faroeste Inclusive ao lado do consagrado ator Henry Fonda Hoje Terence Hill está com 81 anos E segue atuando como produtor cinematográfico Longe das telas como ator Dentre os filmes mais famosos Feitos por eles Estão Trinit é meu nome Dupla Explosiva Eu, Você, Ele e Os Outros Os Dois Super Tiras em Miami Ipar ou Impar É isso aí meus amigos Espero que vocês tenham curtido Esse foi mais um episódio da série que fim levou Se você quiser continuar acompanhando Outras histórias Outras biografias Igualmente inclusas por aqui Eu estou disponibilizando na descrição desse vídeo A playlist completa para você poder Saborear e devorar todos os outros episódios Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui Mas a gente se vê nos próximos vídeos É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber nossas novidades Acione a campanha de notificações Que está ali, bem ao lado do botão de inscritos Um grande abraço e até breve